E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificações. E aí pessoal, ative o sininho pra receber notificações. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificações. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificações. Fuga no chão Tudo é melhor você voltar Ensino pra você Pois você é muito fraco Seu rap repete Você pode vir até de McLaren Nós te dar fuga de movilete Incrível Você é GTA Vamos ver se sua bike é indestrutível Quando eu te atropelar Vai recuperar Eu nem pedalei Só acelerei Mas faltou um ar Pra lá Mas sabe que eu te ensinei Enquanto você é si Na minha cultura Nós tem DJ Então Eu faço um spread contigo amigo Pois se eu tô pilotando E DK tá em perigo Só que você não entende fruta Eu vou fazendo a rima Aqui logo na conduta Mano eu vou te ganhar Porque você não é capaz Faz o macete mano Porque desse jeito pra mim É fácil demais Então não vai adiantar É porque esse cara Chegou filando Se achando nessa linha Pelo jeito tá meio complicado Tá se achando Fez o macete da quinta estrelinha Sem quinta estrelinha Eu já sou procurado Enquanto você curva Que é bala pra todo lado Cê é o votão Vamos ver se cê banca Já que cê curte cara Eu vou te botar Pra dar rolê de vão branca É Você não sabe cê vai vacilão Não vai adianta Aqui nessa sessão Até porque eu vou na disciplina Eu vou dar um rolê de vão branca Não pique mamon nas assassinas Sem mamon nas assassinas A rima é louca Minha vão branca Vai descer É 10 segurança de toca Então é tudo O seu bem Tem Daqueles que cê não vê a face E não sabe quem é ninguém Só que cê vai descer Divã Não adianta mano Porque você falou Divã Você é meu fã Sabe por que Sua filosofia é vã Eu desço mais rápido E passo ganhando de rolimã Ei Se rolimã te afunda Do tipo que perde o controle No meio da ladeira E sempre rala a bunda No gol No esquete Nós de skate E ele de patinete Ae lembram o James mano Cê vai sair daqui correndo Porque cê não tá desenvolvendo É do passado mesmo E eu só lembro o James perdendo Para mim assim Vamo bem assim Nessa rinha Faço minha rima Cê vai perder pra minha Cê não gostou mano Falou até de uma cestinha Se afundou num garrafão Balanço rede Você garrafinha Eu balanço garrafinha Cê perdeu na rinha Sigo afundando Cavate em terra Sem pisar na linha Eu pego em pisar Eu não sigo pisando no céu Enquanto esse cara De um mero jogo De bola é réu Cê falou de Lebron Games Perdendo Passa a visão E eu passei por lado Sem olhar seu passe Pro cuzão Enquanto cê passa e pisa Eu passo e piso em você Pois eu passe a bola Sem olhar pro lado E sente-me Mas ae O aliado Cê é tão otário Que não olhou pro lado E tocou pro adversário Ae Eu acho que é assim Que me pauta Tocou pro lado E caiu pro juiz Ainda pediu a falta E o Lebron No final do jogo Que a tabela Nós recupera Fracassado Tenta toco Sempre nós enterra É o fraco É o fato Que eu vou fraturar E é tipo Final de jogo Perdendo O meu Nike Vem vou faturar Ae Mas você não é maloca Quis dar toco Mas bateu de frente Comigo E vai voltar Pra sua toca Ae Então se toca Porque isso daqui A rima é tão pesada Que nem no seu MP3 toca Volto com a batocca Com a vitória Enquanto cê é história Volta pra São Francisco Atravessa a ponte Com a derrota Pois enquanto sigo andando Você vai mudar de rota Nos tics Na mão sou Celtic E você com seus tics Vou te espancar Te botar lá pro sul Melhor sabe Que esse cara é babaca Eu te mando pro sul Mas Nicolás Tu tá no mapa Eu botei o sul no mapa Mas tô Posso gostar Vem Fazendo um freestyle Dançando Ô Dudu Vou fazer você chorar Porque sabe É criancinha Tá bom Dá pena te apanhar Ô Dudu Vê se apresenta Para de ser reticulo Assim Copa é mal feita Do 90 Não sei se é fã Incubado Ou se é só um babá Ovo Isso é tão histórico E agora é pó de pá Cópia ruim do 90 Melhor não se apresentar Já que 90 é bom pra caralho Nesse MC Que é só minha cópia Nunca me deu trabalho Sai daqui sujeito esperto Do 90 Babu meu que tá mais perto Tá bom Babau do 90 é fácil Você é copado certo E eu não falo de pá Realmente babau do 90 É bem mais fácil Pó de pá Porque você cola em todas Mas nunca te vi ganhar Então Primeiro cala a boca Rafa Uma coisa é elogiar Outra coisa é saco puxar Não Colar em todas e ganhar Então se eu colar e ganhar Você vai querer babar Esse babo de pesada Não me quero concordar Ele nem viu contexto Essa é uma escola que não ensinou Interpretação de texto Mas sabe que é uma bosta É tipo aquelas provas Que ele não sabia marcar a resposta Só que na prova que eu passei O aluno acertou e eu colei Só que é assim na escola que eu faço Mas é porque passar na escola Na vida é mais fácil É porque é muito mais fácil a divisão Eu era o que fazia bagunça Tirava 10 mil do fundão Então você tem que aprender Sou um péssimo exemplo Sendo um bom exemplo Não sendo você Antes desse seu povo Pisar na minha região Vim pra loucar Você não tem pelo E a região que eu falo É a do seu cerebelo Os índios peludos Não enfrentavam a bactéria Entendeu a merda Que essa porra era O outro acudo do Espírito Santo Pode par Não era religião O modo de vida Que trouxe pra te ensinar É pra te alienar E se pregaram na cruz Não importa se acredita Em Tupão ou em Jesus Não Isso que não é postura de MC Carnaval acabou O Dudu não samba aqui Não sei Se você é da minha tribo Ou não cumpre o CDV Boco 7 é DV tribo Eu não sou samba aqui Ensino pro C Minha história é irmadeira Eu sou maculelê O pior da sua história Acabo com sua tribo E você vai virar escória Não vira escória Pois minha tribo vive com calma Acaba com a minha tribo Eu carrego ela na minha alma Difícil Vai ser você acabar Sem essa de Cristo branco Tô vivo com os meus orixás Olha que eu nem acredito em céu Pode par Eu sou o espírito Dentro de um cemitério E eu não vim pra te pegar Então E agora pode par Meu aliado Toma um chá de Santo Daime Que cê vê o Dudu do lado Não Isso é que Pois isso não é África Sem partilha da África Não sei se você entendeu Esse povo quer seu Fique pra lá Pois Isso é que é sorte Na última batalha Cê falou que a França Ficava no Norte Mas Isso não é verdade Aliado Não fica no Norte Você que fica no caso Desnorteado Não fico desnorteado Explico pra tu Não sou Nicolás Walter Mas do mapa Atiro sul Enquanto Atiro para o alto Pode par Minha tribo Vai primeira a chegar África é meu lar Terra mãe Pode par Volta com sua cultura Exportação E sua escravidão pra lá Então Você vai aprender Primeiro a universidade E o primeiro povo A aprender a ler Você não passa de um Babaca Primeiro Nicolás Walter Não tirou o sul do mapa Botou ele no mapa Cê que se confundiu É porque aposto Que a decorada sua Fugiu Mas sabe que agora Ele não aguentou na resposta Não entendo a referência Afinal É o tipo de MC Que não acompanha o que aconteceu No nacional Não Não acompanha o que aconteceu No nacional Não entendo a referência Rimo sem referencial Metáfora pré-decorada Não tenho referência Referencial Sua mente parada Então é referência Pro MC Que é referência Antes de você aparecer Aqui há dois meses Com suas demências Então cala sua mão E você joelha Ah Fala mal do Dudu Mas eu sou o MC Que cê se espelha Não Não passa de um vagabundo Apareci com minha demência Pique-mestre Dominei o mundo Não O MC E não veio a deficiência Nesse caso excluir Não é questão de demência Eu te ensino na rima Dudu já nasceu autista Minha rima tá sempre em cima Então O MC É tipo sensei Meu freestyle vem de outro mundo Não Cê não me alcança Pouco e cor Você não é autista É o baixista do Calypso Por isso Não consegue entender Porque o meu samba É muito rap E o track Pra se compreender Pode jogar Esse samba Ché Sabe que o freestyle É o dobrega Fazendo uma geração Escutar tecnobrega Não é tipo Eu sou chamã Meia noite Lobisomem Quando a lua me traiu Perú Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Espero que tenham gostado Desse vídeo Deixe nos comentários Qual o próximo MC Qual o próximo tema Aqui do canal E meu solo HD Rapaziada Obrigado de coração A todos Pelo apoio Tamo junto É nóis Falou Tchau Tchau